Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje eu venho com mais um babado dos youtubers recheado de muita confusão, babado, gritaria e novidades pra vocês. Não esquece, se gostar desse vídeo, de deixar o seu joinha, que ele é super, super e mega importante aqui. Se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. E lembrar que a gente se vê aqui sempre mais ou menos três vezes por semana. E esse três eu tô fazendo pra mostrar minhas unhas lindas e maravilhosas. Que você encontra o nome dos esmaltes aqui no box de descrição e o nome do batom também. Isso não é propaganda, isso não é publicidade, porque me perguntam muito então só pra facilitar, tá bom? Mas agora chega de delongas e vamos aos babados. E a Má Colossi, que eu já falei várias vezes dela aqui no canal, você pode encontrar nos vídeos aí, está de namorado novo. Ela terminou um relacionamento recentemente e está com um namorado novo que se chama Felipe. Ela mostrou ele no snap dela, super apaixonado, ele tem aparecido bastante por lá. Os snaps da Má Colossi são muito divertidos e são um dos que eu mais gosto de assistir. Eu vou deixar o endereço do snap dela aqui pra vocês. Ela fala muito dele no snap e disse também que está super apaixonada. Obviamente que desejamos felicidades ao casal. E a Fabi Santina fez uma publicação no Facebook que deu o que falar. Ela publicou uma foto com a legenda saboreando as guloseimas de domingo, ou muitas guloseimas de domingo por aqui. E postou uma foto. Só que aquela foto não era dela, era uma foto de um blog que se chama Vai Comer O Que? Ela não deu créditos à foto e vários seguidores falaram. A foto não era dela que ela tinha que dar crédito pra foto, porque onde já se viu ela fazer isso de botar a foto e não dar o crédito. Que isso não se faz, que ela uma blogueira conhecida não devia fazer isso. Enfim, foi uma enxurrada de comentários falando que ela não deveria ter colocado aquela foto sem créditos. Então, ela foi lá e mudou a legenda dando créditos então pra foto. Só que o que gerou um maior bafafá ainda foi que ela saiu apagando todos os comentários negativos que estavam na foto. No snap, ela explicou e disse que ela errou, que ela pedia desculpas por ter colocado a foto sem dar os devidos créditos. E que ela estava sim apagando os comentários ofensivos e que os comentários fofos ela estava respondendo a todos. No final do snap, né, uns snaps depois, ela mandou um beijo pro monte de gente que tinha deixado nos comentários lá e disse que o assunto estava encerrado. E a Mila Cabral do canal Vício Feminino fez um maqui e fala, onde ela fala sobre a sua casa em João Pessoa. Ela e o marido Rodrigo compraram um terreno lá e estão construindo a casa aos poucos. Ela falou que ainda vai demorar um tempo e que talvez quando a casa estiver pronta, eles voltem pra João Pessoa, né. Ela se mude de São Paulo para João Pessoa. Nesse vídeo, ela falou também que ela vai fazer Oveda, que são vídeos todos os dias no mês de agosto. E segundo a Veja, o Whindersson Nunes é o segundo youtuber mais influente do mundo. Ele alcançou a marca, já ultrapassou a marca, de 10 milhões de inscritos e se tornou o segundo maior canal do país. Ele vai fazer uma festa de comemoração, aí ele até postou uma foto provando vestidos pra sua namorada Luísa, pra saber qual que ela ficaria mais bonita. E também fez um vídeo no seu canal falando sobre a sua trajetória. O nome do vídeo é Alcancei 10 milhões e olha no que deu. O vídeo, como sempre, é super divertido, mas tem uma parte na qual o Whindersson se emociona e fala aí sobre como foi difícil chegar onde ele chegou. É um vídeo super legal, que já ultrapassou 1 milhão e meio de visualizações e tá super legal. Esse link também vai estar aqui no box de descrição. E a Jana Sabrina postou uma foto que deu o que falar. A foto tinha a legenda detalhes. E seriam os detalhes do vestido que ela estava usando. Mas o que chamou mais a atenção foi o seu bumbum avantajado, que foi alvo de muitos comentários. Positivos e negativos. Algumas pessoas fizeram comentários negativos, dizendo que era desnecessário, que não sei o que, que aquele bumbum não era dela, que era plástica. Outras pessoas perguntaram se aquilo era plástica, se era malhação, o que que era. E ela disse que era, sim, muita malhação. A foto deu o que falar? Deu o que falar. Teve até gente dizendo que a foto tinha Photoshop. Bom pessoal, esses foram os babados dos youtubers de hoje. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Não esqueça daquele joinha super importante. Se inscrever aqui no canal. Me seguir nas minhas redes sociais. E lembrar que a gente se vê aqui sempre, mais ou menos, três vezes por semana. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.